Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um, e a paz do Senhor nosso Deus. Quem se lembra dessa motoca aqui? Essa é a 750, sete garas, entendeu? Essa é a 7 garas, ela é uma moto muito desejada no meu tempo, entende? Quem não queria ter uma moto dessa, essa daqui foi a moto da época. Quando alguém acelerava essa moto, rapaz do céu, você não tá entendendo. Moça do céu, você não entende, a aceleração dessa moto aqui vibrava os corações. Ela passava uma 7 garas, ixi, quanta gente falava, vai a 7 garas, entendeu? Você não tá entendendo, a 7 garas foi uma das motos que chamou a atenção de muita gente. Todo mundo queria ter essa moto, essa moto é linda, 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 linda. E ainda hoje, ainda 7 garas, 750 cilindros, ainda tá fazendo história, história, entendeu? Olha esse motor, linda 7 garas. E aí